SONO SHINOSA SONO SHINOSA DA LENHA DE OUSTA MISTIÇA COMPROMETIDO APRENDENDO DESDE CEDO SOBRE O CAVALHEIRISMO NÃO ENTENDO COMO PORQUE SER TÃO MAL AGRADECIDO VOCÊ MATOU O MEU PAI ME DIGA SEU OBJETIVO ME RESPONDA DIO BRATON OH OH MASCARA DE PEDRO MONSRO TONO E COM RAMON EU MATAREI COMO EU ATACO E FAREI QUE SUA LINHAGEM SE ACAVE SUA LINHAGEM É LOGO MUITO PEDRO